Tem gente que não quer ficar preso mais não, olha só, olha, olha a situação da criatura, só quer saber de rua, tá igual a mãe dele, não tá aguentando a quarentena meu filho, é? Tá difícil pra você também? Tá bom, desistiu? É ruim né, você não desiste nunca né? Vou te dar uma colher de chá, vou te ajudar, tá, papai vai ajudar, vai, vai, sai, 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 você não quer sair? Sai, olha a cabeça, seu burro.